A gente, na MISDOS, nos eventos que a gente faz, a gente sempre tenta promover esse diálogo entre as lideranças, nova geração. E a gente pensou, a gente já teve um papo hoje com o vice-presidente de RH da Nestlé, a gente chegou, a gente achou que seria legal encaixar mais um bate-papo com dois líderes de duas empresas muito bacanas. E quais são as oportunidades que a gente tem de falar com o presidente, literalmente, como se diz no Fá, e hoje os presidentes estão aqui para conversar com a gente. Então, quem está aqui hoje, aqui com a gente, é o Romulo Dias, presidente da CELO, o João da De Pascoal, João, desculpa, o Luiz, Luiz Roberto da De Pascoal, está chegando daqui a pouco, está preso no trânsito, e o Victor Franson, Trinidad Johnson, que vai conversar com a gente aqui também, está preso no trânsito, estão chegando, eles vão se unir com a gente nesse bate-papo daqui a pouco. Para mediar isso aqui, a Sofia esteve, nossa parceira aqui nesse projeto, da Cia de Talentos, e eu vou passar a bola para ela. Vamos lá, Sofia. Obrigada, Tomás. Boa tarde a todos. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui conosco, para que a gente possa fazer, como o Tomás falou, um grande bate-papo, e poder ouvir de alguns líderes, alguns líderes que eu particularmente conheço, a sua trajetória e admiro, como é que eles estão pensando hoje, carreira, falando aí com jovens, que mensagem eles têm para passar para a gente. Então, obrigada, Romulo, por ter aceito o nosso convite, de estar aqui, e eu vou pedir para o Romulo contar um pouquinho para a gente, quais são os valores dele, que eles têm imprimido nesse momento da Cielo, num crescimento, numa mudança de mercado, que a Cielo está tendo tão grande, e que hoje são os valores que você entende mais marcantes para as pessoas poderem ter sucesso nas suas carreiras. Para isso, antes, contar rapidamente um pouquinho da tua carreira, que é sempre legal a gente saber como foi a trajetória de uma pessoa que hoje é admirada por tanta gente e tem tanto sucesso. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de trocar ideias. Eu sou paulistano. Não sou, com esse sotaque, não poderia ser. Apesar de que o pessoal está dizendo que o meu sotaque está sumindo, estou ficando até preocupado. Mas já moro em São Paulo há um bom tempo, essa é a terceira vez que eu venho para cá, a primeira vez foi com meus pais, quando eu era adolescente, a segunda foi pelo Citibank, e a terceira pela Bradesco, e depois agora aqui na Cielo, continuando aqui. Eu sou economista de formação, tenho um MBA, fiz uma pós-graduação também pelo antigo IBEMEC, e também mestrado em economia não completo pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Comecei minha carreira no Banco do Brasil, uma grande instituição, mas eu achei... Ficou cerca... Vai ter que dizer o tempo, não é? Vai denotar a idade. Vai denotar a idade. Achei que as perspectivas de carreira, para mim, não eram as que eu estava esperando, e os desafios que eu esperava na minha carreira. Então, eu saí, a primeira vez, em 1990, me licenciei. E, quando foi em 1994, eu pedi demissão de vez, você começa a ter outras práticas, seja de pagamento de bônus, de remuneração, e aí fica difícil voltar. Mas trata-se de uma grande instituição. Naquela época, eu fui considerado um meio louco, porque, na época, no Banco do Brasil, ninguém saía. Os mais velhos, que aqui só tem gente jovem, os mais velhos haverão de se recordar que o Banco do Brasil, lá atrás, era um emprego estável, que pagava bem e com o desenvolvimento de carreira. Eu diria até que você apresentou isso para nós, é interessante que a carreira, não a carreira pública, não é propriamente a carreira pública, porque é uma sociedade de economia mista, mas está voltando a ficar valorizada, por conta de 23%. Mas, enfim, daí eu fui para o... Eu trabalhei, então, em fundo de private equity, trabalhei no Citibank, trabalhei na Bradespar, em banco de investimento, do Citi e do Bradesco, e, mais recentemente, recentemente, acho que não dá nem para dizer, porque as coisas hoje estão acontecendo em uma velocidade tão grande, dois anos e seis meses, dois anos e cinco meses, eu estou na Cielo. A Cielo, todos sabem o que é a Cielo ou não? Quero até aproveitar para saber se a nossa propaganda está sendo efetiva. O César Cielo, no início, fez propaganda. A mulherada adorou. E foi até interessante que o Renato Bragato, que é o nosso gerente de RH que está aqui, à época, quando fizemos uma pesquisa de marca para escolher que nome nós haveríamos de utilizar, porque a gente se chamava Vizanet, nesse novo mundo de multi-adquirência, multi-bandeira, como a gente chama, a gente precisava mudar o nome. E, depois de uma série de nomes que foram sugeridos, a gente optou por Cielo, e eu cheguei para a agência de propaganda, que é a Young Rubkin, o Roberto Justus e o pessoal dele, e falei assim, olha, eu quero usar o César Cielo. E já contratei. Falei, pô, não, mas vai misturar, vai ser difícil. Eu falei, contratei vocês, vocês são bons, se virem. Vão lá e apresentem uma maneira de comunicar. Então, no início, até foi um período muito curto, a gente falava, o Cielo, o nadador é uma máquina. A Cielo também. Porque a nossa marca está fazendo um ano agora. Essa marca nova. A empresa já tem mais de 15 anos, mas a marca em si, ela foi relançada tem um ano. E olha que não é um negócio de B2C, Business Consumer. Então, eu não estou falando com pessoa física, necessariamente. Eu estou falando com pessoa jurídica. Os meus clientes são os lojistas. Eu tenho 1 milhão e 800 mil clientes, pessoas jurídicas, do norte ao sul do país, em 98% dos municípios brasileiros. E falo com... é um business to business. Porém, há uma certa interseção entre o dono do estabelecimento comercial, principalmente daquelas piroscasinhas, e a própria pessoa física. Razão pela qual a gente acabou optando também por ir para uma mídia mais institucional, na televisão e na própria imprensa. Mas não é, por assim dizer, uma marca de consumo que a gente tem que desenvolver. Então, a minha carreira, só para fechar essa parte, ela foi desenvolvida dessa forma. Começando, eu me privatizei, como eu gosto de dizer, há um tempo atrás. E na época não era muito comum as pessoas saírem do Banco do Brasil. E eu sou uma pessoa, estava comentando aqui com ela, agora há pouco, eternamente insatisfeita. Insatisfeita com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pode fazer como empresa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, se a gente não estiver se reinventando, eu não vou dizer a cada dia, porque aí a força parece que cai no vazio, mas se reinventando de quando em quando, a gente pode se acomodar e a gente vai ter oportunidade para falar um pouco sobre isso. Obrigada, Romulo. Quem quer começar? Fazer uma pergunta sobre a CELO, sobre o Romulo. Vamos lá. Bom, oi Romulo, eu sou o Felipe, eu trabalho na Embraer, em São José dos Campos, ajudando a direção das engenharias, a gerir as pessoas da engenharia. E aí, é até uma curiosidade minha, uma coisa que eu não consegui sanar, é o seguinte, como que você, presidente de uma empresa, lida com os seus liderados diretos, para ver essas questões de conflitos entre gerações, como é que eles estão gerindo as pessoas, por exemplo. Na Embraer, nós temos os VPs, e às vezes até o presidente, eles descem até os funcionários. Eles fazem o que chamam de conversa com a direção. Eu queria saber como é que você lida com isso na CELO. Bom, eu, se eu estiver falando mentira, você está autorizado a me dizer dizer. Eu tenho... A gente não só fala, mas a gente procura praticar, que a gente chama de política de portas abertas. O que é isso na prática? Eu tenho almoços periódicos, às vezes eu faço dois almoços por semana, às vezes eu faço um almoço a cada 15 dias, não tem almoço livre na minha agenda. Eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Ou eu estou com cliente, ou eu estou com investidor, ou eu estou com fornecedor, com menos frequência, mas eu estou sempre focado em falar com investidores, com clientes e com os colaboradores. Além disso, eu rodo muito a empresa. Deu um espaço vazio na agenda. Se a secretária deixar, eu vejo que quando ela está quietinha, eu dou... Ó, fui. Eu vou rodar e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, eu passo pelas áreas, sento, converso, falo do melhor time do Brasil, que é o Flamengo. E aí as pessoas... Algumas concordam, outras não concordam. Pelo menos ano passado foi, esse ano está em baixa. Só, eu cheguei essa noite, esse sábado, fui jantar na casa de um amigo meu, o garotinho falou assim, Ei, qual é o seu time? Eu sou Corinthians. Eu falei, você não torce para o Flamengo? O que é o seu time 13º lugar? Eu não falo com o time abaixo do 10º lugar. O cara sabia, o garoto moleque sabia, não a colocação do time dele, mas a colocação do meu time. Eu fiquei impressionado. Mas, voltando à questão, eu rodo muito a empresa. E faço isso, não de uma forma marcada. Então, os eventos, a gente, inclusive, agora está permitindo que as pessoas, já solicitei que as pessoas se inscrevam para participar dos almoços, e é do chão de fábrica até a diretoria. Porque, se a gente faz a coisa, tem a coisa programada, então as pessoas sabem que isso acontece, mas tem essa coisa também, às vezes, duas vezes por dia, repito, é quando dá tempo que eu faço isso. E eu estimulo os meus vice-presidentes a fazerem a mesma coisa. Porque, se a gente ficar encastelado dentro do escritório e só ouvindo aquilo, a gente recebe muito filtro. Não estou dizendo que eu não acredite naquilo que me é passado. Pelo contrário, eu tenho um time extremamente competente, que é um time totalmente novo, eu tenho dois anos e quatro meses, eu já sou o mais antigo da diretoria executiva. Quando eu cheguei, tinha seis diretos, eu troquei quatro pessoas em três meses, e os outros dois saíram por decisão deles. Um foi ser presidente do Múltiplos, que é o programa de fidelidade da TAM, e outro é o CFO de uma outra grande empresa no Brasil. Mas, enfim, a gente tem uma relação muito boa, mas a gente tem que ouvir, tem que rodar, tem que sentir o que as pessoas estão dizendo. Porque, se a gente não for e não tiver esse contato, seja com a geração Y, seja com a geração X, seja com que geração for, a gente perde o pulso. E, às vezes, você recebe a coisa um pouco filtrada. Então, várias coisas eu descobri, às vezes, a central de boatos é uma das coisas mais fortes que tem em quase toda a organização. E, se você não mata o boato... Teve uma vez que disseram o seguinte, o Rômulo vai chegar e vai cortar todos os fretados, porque a gente tem fretado a sede da empresa em Alphaville, e várias outras coisas, que estavam na imaginação criativa das pessoas. Então, quando você ouve isso nos almoços, o que está deixando vocês preocupados? O que vocês sugerem? O que a gente está fazendo bem, o que a gente não está fazendo bem? O que a gente pode fazer para melhorar? Você pega muitos inputs positivos. Então, vamos lá.